Fui na Sul-Americana, fui ver Flamengo e Vasco no basquete, assim, sendo bem honesto, eu torço pro Flamengo em tudo, menos pro LOL, não, não é nenhum de qualquer outro esporte eletrônico, é menos pro LOL só, e é por um motivo muito simples, tá ligado? Porque eu tô nisso desde o início, antes de existir Flamengo, antes de existir qualquer coisa, no LOL, no caso, né, então eu ajudei a formar esse cenário, e eu tô tão inserido nele, e eu quero tanto que o cenário melhore, que assim, literalmente, eu estou, literalmente não, né, porque não estou cagando, literalmente, mas assim, figurativamente, eu estou cagando pra que time vai ganhar ou que time vai ganhar. Pergunta, eu sei, eu sei que isso, não sei se é a palavra certa, mas te chateia, os torcedores começarem nesse papá, o chefe é flamenguista, fica, é tendencioso na narração. Não, no início me chateou, hoje em dia mais não, até porque hoje em dia eu sou mais acusado de torcer pra PEN do que torcer pro Flamengo, né, teve uma época que eu tava, tipo assim, muito sendo acusado de torcer pro Flamengo, muito, muito, mas sabe quando é que são essas épocas, quando os times estão indo bem. Sim. Então assim, é uma coisa que eu sempre falo, o papel do narrador especificamente, não dos outros castes, mas do narrador, é exaltar o que é bom. Então se tá tendo uma boa jogada, se o time tá numa boa fase, ele vai ser elogiado, e ponto final. Então assim, se o cara fez uma jogada, você vai dizer, que sensacional, que jogada, e mais uma vez de novo, é como sempre ele. Porque o time tá fazendo aquilo, costumazmente, o time tá 9-0, eu vou babar os caras, porque os caras tão bem, independente de quem seja. Foi assim com a PEN, foi assim com o Flamengo, foi assim com a Vorax, e assim, o time tá jogando bem e tá arregaçando, vou falar bem do time, porque este é o meu papel. É como o Galvão falou na biografia dele, o narrador é o primeiro torcedor, antes de você que tá em casa, antes de qualquer pessoa no Brasil que tá assistindo, eu torço primeiro. Você escuta o jogo através da minha torcida, e eu torço não é pro time, eu torço pra boa jogada, eu torço pra beleza do jogo. Então assim, não importa pra mim, pra quem tá ganhando ou não. Até porque, como eu tô nisso desde o início, como eu me importo muito, como eu já deixei muito claro com o cenário, eu quero que quem ganhe seja o melhor, não que quem ganhe seja o Flamengo, ou a PEN, ou a Vorax, porque eu gosto. Aproveitando. Eu quero que o melhor vá pro Mundial e ganhe, porque se o time que eu torcer, sei lá, ganhar por acaso, ou ganhar porque o outro time vacilou e eu tô ferro, a gente vai chegar lá fora e levar um nabo, então eu não quero que a gente leve um nabo, eu quero que o melhor time ganhe e o melhor time vá bem no Mundial, e eu estou cagando pra quem é que seja o time que vá. Aproveitando esse gancho, dar aqui um recado pra galera, uma minoria, assim, eu tô ligado que o público do Combo, a galera que assiste a gente, que interage com a gente, no geral é uma galera muito de bem, mano, a gente tá muito feliz com isso, mas um povinho falou assim, ah, o Combo torce pra Red, não gente, deixa eu explicar uma coisa louca pra vocês, a Red foi a campeã do CBLOL, e eu tive a oportunidade de fazer o churrasco de comemoração dos caras. Como eu já fui pro churrasco da Pen umas 10 vezes, já fui pro churrasco da Candy, quando a Candy tava no... Justamente. Churrascade, famoso churrascade. E aí, lá, numa brincadeira entre eu e o Greve, surgiu a ideia de a gente gravar um programa dentro do gaming office deles. Na mesma hora, eu falei assim, calma, aí eu cheguei o Corradini, rola? O Corradini falou, rola. Eu falei, calma que eu não decido nada. Mandei uma mensagem pro chefe, pro Dioco, pra Maus, falei, gente, a gente consegue essa semana ir lá gravar? Aí a gente, mano, é histórico, vamos, vamos. Cara, e eu torço muito pra que isso vire uma tradição. Muito? Que, tipo, todos os times que forem campeões ou estejam com destaque, ou, sabe, se você é uma org... O que agora, querem agora, semana que vem. É, uma org, pô. Sabe o que eu achava louco? Se a Rensga, tipo, chamasse a gente pra mostrar o que eles estão fazendo lá em Cuiabá. É Cuiabá, né? Não. Onde que é? Goiânia. Goiânia. É, eu sempre confundo da onde que é a Rensga. De Goiânia, cara, mano, vamos fazer, convida a gente. É isso, a gente quer... Qual que é o sentido do combo? Mostrar o outro lado do esporte. Mostrar quem é o chefe de verdade, mostrar como que um time é formado. Mostrar pra vocês como vocês já começaram a entender com a gente que quando um time perde a final, não são aquelas partidas ali. Vem todo o split, ou às vezes tem algum marco histórico, alguns marcos históricos ali durante aquele split, que vão se desenhar e vão se desenrolar pra que ela perde o resultado. Sim, aquilo ali é só um jogo. É, é justamente. A galera fala assim, ah, por exemplo, quando um time não classifica, foi por um jogo. Não foi por um jogo. Não, lógico que não. E é isso que a gente tá mostrando aqui. Não foi por um jogo. O que é isso? Então, retomando a você agora. O que que você acha, não sei se é uma pergunta honesta de se fazer, eu não vou fazer essa pergunta. Pode fazer. Tipo assim, pra essa bobeira, se o Flamengo quitasse do LOL, era mais fácil pra você? Não. Que você ia cagar. Como eu falei, hoje em dia me assumiram muito mais a penho do que o Flamengo. Não sei, tipo, porque, na verdade, assim, uma coisa que a gente comentou até, eu tava comentando com o Takeshi, depois dessa final agora. Essa foi uma das melhores, e vou explicar isso, uma das melhores finales que a gente já teve em todos os tempos. Por quê? Porque os dois times que foram pra final, não foram dois times ultra hypados, overrated. Então, esse tipo de acusação só acontece quando é isso que acontece, quando vai time over hypadaço. Então, assim, se tá jogando pen e Flamengo, qualquer jogada que eu exaltar pen, o flamenguista vai me chamar de penzete. Qualquer jogada que eu exaltar o Flamengo, o penzete vai me chamar de flamenguista. Como foi Red Rensga, essa final foi 100% elogios. Pra todos, pra mim, pro Takas, pro Milon, pro Skit, pro GSTV, pra Rafa, pra abertura, assim, foi 100% de elogio. Assim, inclusive, eu estava precisando muito disso. Desde a final do Rio de Janeiro, eu tô num bom humor. Tão grande. Sério, eu tô feliz. Desde aquela final até hoje, eu tô semanas de felicidade, assim, eu tô num momento muito bom. Porque, sabe, paz, tranquilidade, as coisas, sabe, tão legais. Então, assim, o Flamengo saiu ou não, não ia mudar nada, porque ia ter a Pen, porque ia ter a Laude, porque ia ter outros times grandes, tanto quanto. São isso, são pessoas que não, elas não aceitam que o seu time seja criticado ou outras pessoas recebam elogios e ensinam o seu time. Então, não importa quem tá aqui, sabe. O que importa é que as pessoas têm que entender o trabalho das outras pessoas. Sim, com certeza. O meu trabalho é elogiar quem tá bem e falar de quem tá mal. Esse é o meu trabalho. Não é raiva, não é birra, não é nada. O jeito que eu me empolgo pra um, eu me empolgo pra outro. Você pode pegar e fazer comparativos, pega os dois jogos e olha ali, bota o decibelímetro na minha voz e vai tá tudo igual. Não tem essa.